Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Nexuscast e mais um Unieduca Podcast, do curso de pedagogia, que é uma parceria do Instituto do Vale do Jaguaríbe, o IVJ, com a Unijaguaríbe. Eu me chamo Renildo Franco e hoje estou aqui com três beldades da pedagogia. Nós temos aqui a Gabi, que é aluna do segundo período da pedagogia. Nós temos a Vitória Ouvi, às vezes eu vou me referir a você por Vi, e a Letícia, que são alunas do primeiro período, certo? Hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante. Essa conversa vai estar pautada nos impactos da liderança pedagógica na melhoria da aprendizagem. Então, nada mais importante do que falar sobre liderança e aprendizagem em um tempo em que se é tão necessário pensar em uma educação de qualidade. E para isso, eu gostaria de lançar uma pergunta geradora, uma pergunta que possa iniciar esse nosso bate-papo. E aí, pensando nesse mundo contemporâneo, que é tão complexo, tão cheio de ideias, a tecnologia está aí, a informação chega a todo momento, quais seriam as habilidades de um líder nesse mundo? O que vocês teriam a dizer para a gente? Eu acredito que a questão da autonomia, quando você é líder, é um fator muito importante. A questão também de você ser emocionalmente e fisicamente bem consigo mesmo, porque aí, se você não pode se liderar, como você vai liderar o outro? A questão também da criatividade e entre outros fatores, né? Mas eu acho que a autonomia é um fator bem importante com relação à liderança. Muito legal. Eu acho muito importante o diálogo, você saber dialogar com o restante da turma para saber o que é que pode ser melhorado. O que está bom e o que pode ser melhorado ainda mais, né? E o que pode ser feito também, para que eles possam mais se dedicar. Porque não é porque a pessoa ser líder que tem que mandar, mas também ver o lado da pessoa também, para ela poder dar sua opinião. A questão da empatia, né? Isso. Pensar no outro como se fosse eu. O que eu gostaria que fizessem por mim? Qual seria as relações que eu gostaria que o outro tivesse comigo? Isso é legal. O que vocês trouxeram até agora tem tudo a ver com o que as outras perguntas vão direcionar. Eu achei legal porque surgiram palavras interessantes como autonomia, diálogo e empatia. Eu gosto muito dessas três palavras. Autonomia porque a nossa ideia de criar um sujeito autônomo para a sociedade atual é um objetivo, talvez o objetivo principal da educação hoje. Tornar o sujeito autônomo. Nós estamos, nós nascemos, na verdade, de uma educação muito cheia de autoridade, que fala sobre essa questão do mandar, né? Eu mando e você tem que obedecer. Que foi colocado pela Vi de uma forma muito interessante. Nós temos, nós também estamos partindo de uma sociedade sem diálogo. Nós nascemos de uma sociedade sem diálogo. Talvez nem tão vocês, né? Mas eu venho desse tipo de educação, desse tipo de sociedade, que não se tinha muito diálogo. Era ouvir o professor, ouvir o diretor escolar, baixar a cabeça e fazer o que tinha que ser feito. E a questão da empatia, a sociedade estamos sem empatia. Podemos dizer que hoje temos esses três pontos? Um pouco. Mas muito a desenvolver em relação a esses três caminhos, que é a autonomia, o diálogo e a empatia. E aí, vamos mergulhar no mundo da educação. Aí eu vou falar de educação e eu vou falar desse líder. Muda. O líder em geral, que vocês acabaram de falar, que precisa ter autonomia, diálogo e empatia. Quando ele parte para o cenário educacional, ele muda? Ou ele precisa cultivar e guardar esses três elementos tão importantes? Eu acho que é necessário ele guardar, né? Até porque ele também está lidando com pessoas. E principalmente a questão da educação infantil, do ensino fundamental, que são pessoas que necessitam mais dessa questão, dessa atenção. Então, eu acho que é reforçar mesmo a questão da empatia, a questão do diálogo. Quem é professor sabe, gente. Trabalhar com a educação, diálogo. Tem que ter diálogo em todos os âmbitos. Tem que ter um cuidado, né? Tanto no ensino fundamental, na educação infantil, a gente ter esse olhar com as crianças, né? Ter esse olhar atento. Porque assim, a gente pensa no professor, mas não é só o professor. A gente tem que olhar esses valores, né? O amor, o cuidado, a empatia. Todos esses valores juntos. Ter esse olhar na sala de aula. Eu também acho, tipo assim, não é só no ensino fundamental, mas também no ensino médio. Porque eles precisam bastante. Bastante de conversa, de diálogo, de tudo. É. Falando sobre o passado, que a gente vem de uma educação que é meio que cala e fica. Você vai aprender o que eu disser aqui no quadro, o que eu colocar no quadro. Você copia aí o que você vai aprender. Hoje nós percebemos que não é bem assim. A criança pequenininha, ela já quer expor o que ela pensa. E ela não aceita um não como resposta. Você não vai falar. Não, ela quer falar. Ela quer dizer. E aí entra algo muito importante que você falou. Você falou sobre a questão dos valores. Não se falava sobre valores no sentido amplo da coisa. Valor era aquilo que a escola definia, que a sociedade definia como valor. Mas hoje as pessoas estão trazendo essa discussão para uma questão mais ampla. Certo? Então, assim, é muito importante pensar nesse líder que está lá fora, que quando vem para o espaço de escola, para o espaço educacional, ele não vai mudar muita coisa não, gente. Ele não vai mudar. Ele precisa ter a mesma mente direcionada para o mesmo objetivo. Na verdade, a escola também é uma sociedade. Sim, verdade. É uma sociedade que não se distancia da sociedade lá fora. Ou seja, após os muros, né? Depois dos muros. E aí, assim, algo muito importante a se pensar é a questão do gestor escolar. Então, nós passamos sobre a ideia de líder, passamos pela ideia de líder dentro da escola. Mas aí, quando a gente pensa em líder, a gente pensa no gestor, no diretor, no coordenador escolar. Mas, gente, apenas essas pessoas devem exercer o papel de liderança dentro da escola? De forma alguma. Não. Eu acredito que quando o professor, ele tem esse, dentro dele, ele tem esse tom de liderança, ele é autônomo, a aula dele se torna melhor, a comunicação dele com os alunos se torna melhor. E essa questão desses valores também, eles afliam mais a questão dos alunos. Ou você trouxe o professor, então, aproveitando. Qual é a diferença entre um professor líder, no ponto de vista de vocês? A diferença entre um professor líder e um professor ditador? Ainda existe professor ditador hoje? Existe. Existem muitos ainda. E eles não fazem o menor esforço para tentar se atualizar ou tentar mudar aquilo. Eu acho que o professor líder, ele tem mais a oferecer para o aluno do que o ditador. Eu acredito que ele consiga absorver mais daquele professor, daquele professor líder, do que com o ditador. Até porque ele vai, o professor líder, ele faz refletir, ele faz pensar. O professor líder, ele faz o aprendizagem do aluno. É o melhor. Nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Porque, assim, na sala de aula, não é só ensinar. É você também aprender. Porque a gente que é professor, a gente aprende muito com os alunos. Então, assim, é uma troca. O aluno, ele aprende com a gente, mas a gente também aprende com ele. E o aluno, assim, ele conversando com a gente, assim, é um... A gente pensa muito, né? Porque chega, fala pro tia, quero conversar sobre isso. Tia, tem uma... A gente fica escutando, né? Então, assim, na sala de aula, um aluno, quando ele faz uma pergunta, Tia, mas por que o céu é azul? E a gente dá uma resposta, porque é desse jeito? Isso não tá contribuindo pra aprendizagem. Porque, assim, esse lado da criança, de perguntar, investigar, vai acabar destruindo. Acaba se tornando um adolescente, um adulto, que ele está em uma sala de aula, ele quer perguntar, mas vai achar que é uma besteira aquela pergunta, porque na infância, ele foi o quê? Ele foi falar, não, você não pode, você não é pra perguntar. Quando ele quer perguntar, ele tem aquele medo de perguntar devido, de falar devido ao que foi passado anteriormente, desde a infância, a fase menor, né? E aí perde também a questão da própria autonomia. Ele não vai ser uma pessoa autônoma, né? Porque alguém tirou isso dele. Não vai ser autônomo, porque não tem diálogo e não tem empatia. A educação é meio isso, empatia, se colocar no lugar do outro. Então, se eu me coloco no lugar do outro, eu ensino, mas também aprendo. Vocês têm certeza que vocês estão começando o curso de pedagogia? Ou vocês já estão no finalzinho, pessoal? Ok, eu tenho mais uma pergunta aqui pra gente conversar um pouquinho. Nós falamos sobre o líder, o líder na educação, que o gestor não é o único que deve exercer esse papel de liderança, aí trouxeram a figura do professor. Falamos do professor que é líder, o professor ditador. Mas e aí, quando a gente parte para os educandos, vocês já conseguem entender, assim, qual seria um momento legal para promover momentos de lideranças entre... Quando eu falo de lideranças, eu uso o plural mesmo, porque existem diversos tipos de lideranças, e não apenas um. Mas qual seria um momento legal para promover esses momentos de lideranças entre os educandos? O que vocês acham? A gente até já percebe isso. Pelo menos quando eu estou na escola, e a gente pede para eles formarem grupos para fazer alguma atividade ou alguma dinâmica, sempre vai ter aquele que... Oh, gente, vai ser desse jeito aqui. É, isso. Sempre vai ter esse aluno. Então, a gente já nota um olhar mais, mais de liderança no próprio aluno. É bem fácil de identificar, até. Acho que nos elementos em grupos, né? Na minha antiga escola, a gente toda vida tem um arraiar. Aí, tipo assim, tipo eixo, né? Cada eixo competindo com o outro. E sempre vai ter aquele líder, né? Aquele líder na frente, aquele líder que quer fazer tudo, quer ficar sempre no meio, e sempre acaba tendo confusão, até com os professores. Porque, às vezes, o professor, ah, não é isso. Não, mas tem que ser assim. E olha que a gente vem se agencando por causa dele. É, um líder, ele precisa ser muito forte. Assim, nem sempre as pessoas vão gostar do líder. Ele não vai agradar todo mundo. Vai ter um grupo de pessoas que, mesmo que você faça tudo, tudo perfeito... Vai ser ótimo, mas vai criticar. Exatamente. Então, o líder precisa também estar preparado pra isso. E, num grupo de crianças, isso vai acontecer demais. A gente vai ter a criança que vai liderar, a gente vai ter a criança que vai achar chato, porque o líder foi ele, não foi ela. Então, existe uma série de coisas. Mas eu creio que, meio que, o trabalho em grupo é muito importante. No individualismo, você não consegue muito exercer esse papel de liderança. Essa convivência, né? Que é fundamental a convivência. Exato. Não só a, pronto, pensa assim, trabalho individual. Tem os momentos que tem o trabalho individual, mas quando você faz com que aquele aluno, os alunos, né, tenham a convivência, conhecer também cada um, né? Porque, assim, a gente tá numa sala de aula, a gente tem que conhecer. É a mesma coisa numa escola. A gente tem que conhecer todos, né? A gente passa pelas pessoas e não conhece. Anos, trabalha junto, só sabe o nome da pessoa e não ter essa convivência de um bom dia, tudo bem. De conhecer mesmo, né? Então, assim, pensar no professor, tem que ter esse olhar, assim, ele não é só, assim, chegar, dar aula e tchau. Não é. É você conhecer seus alunos. Quando você olhar, você saber que não tá tudo bem, que precisa de ajuda, de uma conversa. Na verdade, Letícia, quem pensar em vir para a educação achando que vai chegar na sala de aula, dar sua aula e ir embora, tá muito enganado. A educação mudou muito. Especialmente hoje no cenário em que as escolas estão se tornando em tempo integral, em que o aluno passa praticamente todo dia na escola e só vai ver os pais, a família, à noite, praticamente. Então, esse professor precisa ser um professor líder e ele precisa estabelecer esses momentos de liderança porque esses alunos vão estar em conjunto o tempo inteiro. E é no conjunto que a gente começa a perceber o líder, qual o trabalho que ele desenvolve para juntar toda a equipe. Mas vi que ia falar alguma coisa, que eu sei que ela tá aí quase mordendo o microfone. Porque, tipo assim, tem professor que, tipo, chega mais estressado que os alunos. Tipo, descontando, né? Descontando. Às vezes, o aluno tá com problema, ele já chega com mais problema do que o aluno. Tipo, desconta tudo na aula. É verdade. E assim, eu vou contar um segredinho pra vocês de experiência. A sala dos professores, hoje, tem se tornado um espaço de desabafo. O aluno problema X, o aluno problema Y, esse e aquele. Mas, muitas vezes, a gente não lembra que é esse aluno que traz esse mercado de trabalho da educação. Sem o aluno, não existe esse mercado de trabalho. E aí, ao invés do professor estar procurando conhecer o aluno, descobrir uma forma de ajudá-lo, pelo menos dentro das possibilidades, ele está falando apenas dos problemas e que ele não aguenta mais e que a educação não é pra isso. Outro dia, eu estava lendo uma reportagem, uma matéria, até publiquei essa matéria para os alunos a respeito de, acho que, 2030 ou é 2040. Vai haver, assim, uma busca por professores. Que as pessoas não estão buscando mais as licenciaturas porque não acreditam, né? Não se aproximam mais disso. Aí, eu brincando com os alunos, eu disse assim, olha, vocês vão ser muito disputados, se preparem. Eu adoro educação. Eu amo educação. Então, assim, tem os dias difíceis? Sim. Que a liderança, às vezes, nem passa na nossa frente. A gente realmente está perdido. Mas, são alguns momentos, assim como na nossa vida. Nem tudo é tristeza, não é isso? Eu gostaria de saber de vocês, depois de toda essa discussão, como é na graduação? Vocês percebem que existem alunos líderes? Vocês percebem que existem aqueles que ficam meio encostados e que jogam tudo nas suas costas? E aí? Mudou muito? Porque no meu tempo era bem assim. Não era muito diferente, não. Mudou muito ou é a mesma coisa? Mudou um pouco. Assim, eu acho que depende muito também do líder. Eu sou líder de sala e quando eu promovo alguma atividade ou alguma coisa dentro da minha sala, eu sou a primeira a ser a animada da situação. Que eu acho que esse é muito importante, né? Quando você se anima, você também vai animar o resto do seu pessoal. E aí, quando eu vejo que alguém está muito no canto, eu disse, aí, bora participar. A gente tem isso e isso para fazer. E aí, eu não dou conta sozinha. A gente tem que estar junto e tudo mais. Então, eu acho que você também tem esse papel na liderança, né? De influenciar as outras pessoas a participarem, a doarem tudo de si também. Legal. Vocês, o que vocês acham? Na turma de vocês é meio assim ou é meio assado? Eu não. Eu não sou líder de turma. Só que, assim, eu gosto muito de participar das coisas. Antes eu, antes de iniciar a graduação, tudo, assim, eu era tímida, não... Queria participar, mas tinha vergonha, né? Agora, assim, eu mesmo com a minha timidez, eu gosto de participar. Eu procuro algo que faça, assim, eu ser protagonista. Me faça ter essa liderança, né? Eu penso em ser líder de turma, porque, assim, é importante a gente estar ali ajudando. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Então, eu acho que eu estou ali na sala, mas muita gente vê, né? Eu gosto de estar ali ajudando. O que eu puder ajudar, eu estou ali mesmo para fazer isso. Então, eu penso na liderança. Muito bem, né? Eu já fui líder de sala, mas foi um fundamental. E eu gostava muito de ajudar eles, porque, às vezes, tinha um lá, meio assim, eu, bora. Aí, eu falava, bora. Eu sempre, desde pequena, eu sempre tive isso, tipo, de querer participar de tudo, quando tinha as marchas, ah, eu quero ser isso aqui, aí lá vai minha professora colocar. Aí, sempre eu queria estar lá, desde pequena. É assim, existe o papel do líder de sala, mas existe o líder para tudo o que você vai fazer. Um grupo para apresentação de trabalho, existe o líder. Tem aqueles que se escoram um pouquinho, que você tem que chegar e dar uma puxada. Como eu disse, o líder nunca vai ser bem visto por todos. Mas o importante é que, quando chega ao final, ele tenha essa consciência de que cumpriu o seu papel. Né? Acho que isso é muito importante. E aí, eu disse para vocês que seria uma coisa rápida, não falei? Só que, antes de nós finalizarmos esse momento, que, para mim, é muito importante trazer o graduando para cá, para falar sobre esses assuntos, porque ele vai estar à frente, em outro momento, do que a gente está conversando só com profissionais já formados. Então, a gente percebe que vocês já têm esse alicerce, essa mentalidade já florecida, formada sobre determinados aspectos. E aí, se você tivesse que falar alguma coisa em relação à sua formação, em relação à educação, que é o campo em que vocês vão trabalhar, e essa ideia de liderança, o que vocês falariam? Se eu tivesse, assim, a Gabi está de frente a um espelho hoje, e ela vai falar para si sobre a profissional que ela vai ser. Pensando nesse aspecto da liderança, o que você falaria, Gabi? Falaria para mim que eu quero ser uma pessoa autônoma, porque eu acho que nada melhor do que ser você, e dar o seu melhor todos os dias, por mais que tenha as dificuldades, por mais que você não esteja bem, mas entender que a educação é muito importante, e que a gente tem que fazer aquilo ali com cuidado e com amor, porque a gente pode prejudicar ou beneficiar uma pessoa com a nossa prática. Vitória! Bom, eu quero ser, né, educadora, mas também, eu quero também conversar com eles, eu quero ter aquele momento, sentar com eles para conversar, ensinar para eles tudo que, tipo, ah, quer saber, né, eu vou lá explicar tudo direitinho para eles, porque tem coisas que eles querem saber, né, e é isso. É um profissional inspirador. Eu quero ser inspiradora, eu gosto dessas coisas, principalmente de, tipo assim, contar histórias, essas coisas assim, do... Óbvio, meu valor. Muito bem. E Letícia? É, além de professora, eu quero conviver com eles, né, participar da vida deles, entender como eles estão se sentindo. Tá tudo bem? Tá no ambiente ali, eles estão bem? Tem alguma coisa que não está bem, quer conversar comigo? Eu chegar, cada um, e ver, ter esse olhar, né, a gente, nessa convivência, a gente tem que pensar nisso também, não é só conteúdo, mas também, assim, é conversar, é no diálogo, e a gente pode ajudar uma pessoa. Às vezes a pessoa está passando por algum momento, e a gente chega ali, você quer ajuda? Está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar, eu estou aqui. Conte comigo. Já ajuda bastante. Uma conversa, é muito importante. E é ela que vai ser a professora, na qual esse aluno vai recorrer, quando ele estiver com prova ali, a gente já ajuda demais. E também, a gente também tem que... Além de ensinar eles, a gente vai aprender com eles, né? Sim. É verdade. Essa é uma fotografia perfeita do líder da presença. O professor presente, o líder presente, é aquele que as crianças vão procurar. Realmente, no final das contas, a gente não lembra muito da aula de matemática, da aula de português, de história, a gente vai lembrar de quê? Desses momentos em que o abraço chegou, em que a orientação para a vida chegou, dizendo assim, olha, você vai usar tudo aquilo de sala de aula na sua vida. Vamos começar agora a trabalhar isso. Então, assim, que legal. Que legal falar sobre liderança. Que legal falar sobre liderança dentro da educação, especialmente com três pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que, assim, estão trilhando ainda, estão galgando esse processo de formação, já com uma mentalidade tão desenvolvida e tão cheia, assim, de ideias e de certezas. Isso é muito importante. E aí, aqui, a gente agradece a presença da Gabi, da Vi, da Letícia, que não foram forçadas, tá, pessoal? Participaram desse momento. Participaram com muito carinho, inclusive super falantes. Mas o Nexuscast é pra isso. E aí, a gente chega com o Uneduca Podcast pra debater esses temas voltados pra educação. A gente agradece imensamente, a gente agradece a equipe técnica, no nome do Ilberson e do Alex, que estão sempre aqui nos ajudando nesse momento. E por essa parceria maravilhosa, que eu prefiro, assim, repetir e reforçar, do IBJ, que é o Instituto do Vale do Jaguaribe, com a nossa Uni Jaguaribe. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu faço isso. Isso é bom. Não doeu, né? Então é isso, pessoal. O curso de pedagogia se despede aqui. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Um abraço.